Eu vou dormir passando em você Por que você não sai da minha cabeça? Você é igual chiclete que em mim grudou Guardou daquela noite o seu cheiro aqui Seu perfume é doce, eu só posso gostar Um beijo é fresco e leve, me lembrou do mar Eu canto pra você no sol de verão O vespo escuro, seu sorriso desenhado Os nariz, um braço, travesseiro pra poder lembrar Imagina nós dois juntos a velejar Dentro do barquinho do meu coração No mar do seu abraço, quero navegar Na real não faço onda pra te conquistar Na areia da praia vamos caminhar Pra gente ver o mar O que eu quero ter Só uma beleza pra me completar Na real não faço onda pra te conquistar Na areia da praia vamos caminhar Toda noite chegar Vou fazer de você Minha princesa A rainha do meu coração Graça, travesseiro pra poder lembrar Imagina nós dois juntos a velejar Dentro do barquinho do meu coração Do mar do seu abraço, travesseiro pra poder lembrar Na real não faço onda pra poder lembrar Na real não faço onda pra te conquistar Na areia da praia vamos caminhar Quando a noite chegar Vou fazer de você Minha princesa A rainha do meu coração A rainha do seu abraço, travesseiro pra poder lembrar Porque você já disse Meus E aí Obrigado.